A Record TV foi saber como é que os portugueses estão a acompanhar a investida da Rússia na Ucrânia. A maioria das pessoas está apreensiva. Os portugueses estão apreensivos com o conflito Rússia-Ucrânia. Inacreditável que em pleno século XXI ainda se façam ações como esta, com esta atitude da Rússia, faça um país soberano, como é a Ucrânia, com esta, além da ameaça e todo o terror psicológico antecedeu, também esta efetiva concretização desse ataque. É muito mal. Tudo muito mal. Pode ser desastroso para a Europa, sobretudo depois de uma crise económica, não é? Não sabemos muito bem como é que os países irão a reagir a partir de agora e com armas e com poderio militar que nunca antes existiu, não é? Para mim qualquer Estado soberano que invada outro Estado soberano, quando não existem motivos para a retaliação e para a guerra, não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, esta ofensiva russa, na minha opinião, não faz mesmo sentido nenhum. E qual deverá ser o papel da NATO e da União Europeia? Devem aplicar sanções à Rússia, como está a começar a acontecer, tanto por parte da NATO como da União Europeia, assim, acho que faz todo sentido. E no caso de existir, dizer necessário existir uma investida militar, que não será tudo necessário, não será tudo o favorável ou o melhor, mas acho que sim, que se puder afetar outras partes da Europa, se for necessário, remédio. Quanto a Vladimir Putin, as opiniões são bem claras. Aquilo é um regime bastante ditatorial, portanto, aquilo que se pode dizer é que o próprio regime deveria ser mudado, a própria sociedade deveria compor-se para uma democracia maior. É maluco. É doida. Caso se verifique um êxodo em massa de ucranianos, o nosso país saberá, por certo, acolhê-los da melhor forma. Tendo em conta que já temos uma comunidade bastante grande ucraniana, acho que sim, que faz todo sentido. É um país que já tive a oportunidade de estar e que gostei bastante e conheço várias pessoas da nossa nacionalidade. Portanto, os refugiados, nós como europeus, vamos ter que se lidar com isso. Vamos ter que os acolher e suportar o melhor possível o povo ucraniano com a nossa solidariedade económica, militar, seja como for, porque estamos a reviver uma situação do século XIX, do século XX, mas acho que a humanidade no geral tem que evoluir, não é? Eles cabem cá, nós somos grandes. Cenários catastróficos, os que se preveem para o conflito no leste europeu.